Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Christian. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, pessoal. Não esqueça de deixar seu like, que é muito importante. E se inscreva se não for inscrito. Bem galera, nesse vídeo aqui tá muito legal. Fica até o final do vídeo aqui que eu vou te ensinar como você ganhar o Wax, né? De forma totalmente gratuita aí pra você poder comprar seus itens aqui na Wax, né? Se você joga aí o famoso jogo Alien Worlds, né? E precisa comprar itens. Fique até o final desse vídeo aqui que tá muito top. Você vai ganhar o Wax de forma gratuita. Como é que você vai ganhar o Wax, galera? Eu vou deixar o link na descrição através desse site aqui, né? Do Collect Social. Deixa eu deslogar aqui pra vocês. Você vai se logar. Deixa eu sair aqui. Pronto. Você vai se logar aqui no site com a sua carteira da Wax, né? Clica aqui na opção Wax. Eu tô fazendo o vídeo aqui, galera. Eu tô com pouca memória, né? Talvez eu não consiga fazer o procedimento. Mas fica até o final do vídeo que é bem simples. É só você dar prosseguimento. Esse aqui é uma rede social, né, galera? É uma rede social que você ganha NFT de gratuitos aqui também, né? Não sei como é que é o sistema, se você tem que indicar. Mas vamos lá. Eu não ensino o intuito do vídeo. Aqui você vai ganhar essa Racoin Coins, né? Indicando o seu link, né? Indicando pra outras pessoas a plataforma aqui, da Collect Social, né? Você copiar seu link de referência e divulgar. É assim que você ganha essa moeda aqui. Racoin, né? Por exemplo, eu ganhei 100 Racoins aqui. Depois que a pessoa entrar pelo seu link de indicação, vai aparecer aqui um botão Claim. Você vai clamar e ela vai pra sua carteira da Wax, né? Aí depois, galera, você vai lá na Exchange All Core, né? Na All Core Exchange. Ela vai estar lá, ó. Em Wallet, né? Ó, aqui. Eu tô com 100 Racoins, né? O que você vai fazer, galera? Você vai fazer o swap da Racoin para... Se não me engano, acho que 100 Racoins dá quase uma Wax. 0,9 Wax por aí. Você vai vir aqui em Swap. Troca. Ou então você faz Trade. Você que sabe, né? Melhor fazer troca. Vai selecionar aqui Racoin, né? Digita aqui Racoin. Eu já digitei. Já apareceu a Racoin. Clica aqui nela, ó. 100 Racoins, ó. Vai dar 0,946... Pô, com desquebrada. Quase um Wax, né? Então, 100 Racoins dá quase um Wax. Talvez eu não consiga fazer aqui, galera, porque eu tô com aquele problema de memória, né? Tô sem Wax na minha carteira. Mas vamos lá. Vamos tentar aqui. Vai dar o swap. É, não fez, galera. Tô com problema de memória. Mas aqui vai trocar para Wax. Pronto. Já vai estar na sua carteira. A Wax aí, totalmente gratuita. Sem você investir. Eu não consegui fazer aqui por causa do problema da memória, né, galera? Tô com a memória lá já estourada lá. Porque eu não tenho Wax fazendo stake. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo aqui, não esqueça de deixar seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Valeu! Valeu!